Vamos falar sobre tecnologia? Em São Paulo está a Adelita Stoibel, que traz para a gente os detalhes sobre uma feira muito interessante que está acontecendo em São Paulo. Vamos lá com a Adelita, porque olha, tem drone de todo jeito por lá. É uma super tecnologia. Adelita, é com você. Uma boa noite para você e para todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Aqui em São Paulo, uma feira apresenta as novidades do universo dos drones. Nossa equipe foi conferir esse evento que começou hoje e vai até quinta-feira. Eles voam, filmam, vigiam. Os drones estão cada vez mais sendo utilizados por diversos setores da indústria e possuem regulamentação específica. E é isso que a feira Drone Show em São Paulo vem mostrar. Então aqui nós temos drones para várias aplicações, para agricultura, para mapeamento, para inspeções. Então o evento tem essa capacidade de reunir a comunidade, as empresas que oferecem esses drones. Entre as novidades tecnológicas estão os chamados drones autônomos, que voam com comando de distância. As empresas podem fazer o monitoramento das áreas, basicamente de qualquer lugar. Neste estande, os alunos da Universidade Federal de Itajubá também mostram uma tecnologia desenvolvida por eles. O funcionamento de drone a partir do movimento das mãos. Aqui no evento hoje, a gente está apresentando dois códigos principais que a equipe desenvolveram. O primeiro é do voo simultâneo com multidrones. E o segundo é o de gesture recognition, onde o drone consegue automaticamente reconhecer um gesto que a pessoa faz e a partir disso ter uma determinada ação. E esse caso em específico pode ser amplamente utilizado no mercado, por exemplo, no setor militar. Neste local também acontecem outras duas feiras. A Mundo Geo, que traz novidades sobre as geotecnologias, e a Space BR, que traz soluções e tecnologias vindas diretamente do espaço. A gente está com toda a parte espacial da Força Aérea. Então aqui nós temos, dentro com o DCTA, que cuida da área de ciência e tecnologia, nós temos aqui o estudo de aeronáutica e espaço. Com novidades destes setores, a feira mostra que conhecimento tecnológico pode ajudar e muito no desenvolvimento de diversas áreas.